Música Meu nome é Rodrigo, nós viemos da cidade de São Sebastião do Pontal, Minas Gerais Estamos aqui celebrando a bênção que o Papa deu para o Miguel Na tarde de ontem, dando um beijo nele, representando todas as crianças do Brasil E hoje, como o presente maior no dia do meu aniversário, estar aqui na paróquia de São José É uma alegria muito grande, pois o Miguel, como meu filho, nos transmite esse beijo Que o Papa deixou para todos nós aqui do Brasil e do Rio de Janeiro Viva o povo do Rio de Janeiro! Obrigado! Viva o Papa! Viva! Viva os jovens! Viva! Viva! Viva!